A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues A Arte de Fazer Amigos esta semana traz uma matéria muito interessante, gente, porque nós vamos falar da empresa Confiança e Saúde, que hoje presta o serviço de home care. O que é o home care? Home care é atender você na sua casa, seja você um paciente regular, que tem algum problema, ou uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, ou alguém que precisa de um atendimento específico por alguns dias ou por muitos dias. É isso, Andréia? É isso mesmo. A Andréia é diretora comercial da home care, para quem não conhece, ela acha que ninguém conhece, a Tati está aqui do meu lado, também trabalha na home care. E nós simulamos hoje um local, aqui neste local, um paciente com vários equipamentos. Então, aquela pessoa que fuma muito, pensa só você, você que fumou muito, chega depois de veinho, está lá com o pulmãozinho cheio de fumacinha aí, vai ter que usar isso aqui. Isso aqui é um tubo de oxigênio. Um oxigênio de oxigênio e concentrador de O2. Concentrador de O2. Lá nós temos mais... Lá é o aparelho de ventilação mecânica, se chama o BIPAP, né? Nós temos uma bomba infusora, onde é administrado pela gastrofomia no paciente, né? Temos ali também o aparelho de aspiração. O aparelho de aspiração e o oxímetro ali em cima, né? Mas isso é só o início, gente. Eles vão até você, até a sua casa, eles montam aquilo que é necessário para você. Você quebrou a perna, fez uma cirurgia do coração, você fez uma cirurgia plástica, você... Enfim, qual for o seu problema, a home care atende em casa. Essa é a facilidade e a maravilha desta empresa ter nascido há alguns anos em Curitiba, hoje em parceria com as maiores clínicas, os maiores convênios com os maiores hospitais, porque presta um serviço diferenciado. Andréia, eu gostaria que você falasse alguma coisa, senão só eu faço propaganda aqui. Na verdade, só especificando aqui o que foi mostrado, esses equipamentos, a maioria deles é para alta complexidade. No caso de plástica, no caso de baixa complexidade, na verdade, nós vamos ter uma profissional, uma enfermeira como a Tati, que vai estar indo, ficando na casa do paciente, de se determinar 12 horas, 6 horas, depende do plantão, e vai estar cuidando do paciente lá. Caso de complexidade média e alta, né, Tati? Aí, sim, vai ser levado os equipamentos de acordo com o que o paciente necessita. Isso daí é prescrito pelo próprio médico, né? Médico da família, isso. Certo. Tati, você é enfermeira. Isso, eu sou enfermeira. E você é uma das enfermeiras que vai até a casa das pessoas. Como que é o tratamento a essas pessoas? Porque é difícil, né? Você não conhece ainda a pessoa, você tem que se familiarizar. É ganhar confiança. Enfim, como é que é estar na casa de uma pessoa dando esse tipo de auxílio? Esse auxílio, a gente chega até a residência da pessoa, a gente se apresenta, né, ao paciente, ao familiar, explica, vê todo o problema que ele tem, né, qual é o cuidado, o foco do cuidado no paciente. A gente, por exemplo, é uma cirurgia plástica, a gente vai estar vendo onde foi realizada essa cirurgia, qual o cuidado melhor que a gente está fazendo no paciente, o curativo. E está auxiliando para ir ao banheiro, que é a mais dificuldade que tem a pessoa nesse momento quando vai fazer a cirurgia plástica. Tomar um banho. Tomar um banho, ir até o banheiro, ter todo esse cuidado. Enfim, é tranquilo. E até o lado psicológico também, né? Porque às vezes a pessoa está com dor e só o remedinho não está adiantando, então você tem que ficar lá contando uma historinha, conversando. Isso, para acalmar a pessoa, é tranquilo. Isso. Só um minutinho. Lembrando também, quem faz plástica precisa de fisioterapia, muitas vezes, depois do tempo de cuidado, né? Dependendo da plástica, precisa. Isso, precisa. Aí nós também fazemos esse serviço. Que joia. Nós falamos a semana passada, eu conversei com você, agora eu não vou me lembrar, você lembra do que a gente queria falar também? Bom, eu vou deixar para a semana que vem, que a gente vai ver com calma e a gente vai trazer para vocês mais informações. Hoje a gente veio simular uma situação onde você possa se encontrar dentro desse período para poder utilizar a home care, tá bom? O telefone está no seu vídeo. Um beijo, um abraço no seu coração. Até a semana que vem.